Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Silvio Santos cancela compromissos e aceita pedido de Jair Bolsonaro. De acordo com o site Bastidores da TV, o apresentador Silvio Santos não gravou o programa Silvio Santos no último sábado, dia sete de setembro. Na última quinta-feira, dia cinco, em uma transmissão ao vivo na página do Facebook, Bolsonaro afirmou que teve a presença de alguns apoiadores famosos do seu governo no desfile dia sete de setembro. Segundo o presidente, além do Silvio Santos, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, também marcaram presença no dia em que foi comemorado a independência do Brasil. Inscreva-se no Famosos na web e ative as notificações. Famosos na web.